e se agora consegue consigo filmar né tá doido em que celular que deu defeito de vários vídeos que eu perdi mais um peixe preso aqui e se consigo puxar ele aqui e já puxou bastante linha nossa é pesado em olhe é pesado em Já correu bastante Esse já levou bastante Está embaraçando Para lá e para cá Quando ele fica frouxo assim Vou puxar Ele está indo para onde Afrouxou Será que escapou? Nossa, afrouxou muito Não, ainda está Está aqui perto Está arisco Pesado, hein? Está grande Eu fiz vídeo com cinco que eu peguei desse jeito assim E estragou a filmagem do celular Mas esse eu acho que está filmando agora Aqui tem uns dois quilos Dois quilos e meio Esse pelo menos acho que vai dar para mostrar A filmagem está louco O celular dá defeito Nossa, esse bife enrosca Eles batem assim Fica enroscando todo Enrosca o anzol Enrosca tudo Eita Caramba, hein? Esse fincou o anzol, hein? Olha O anzol atravessou na boca do bicho Chegou Travado um lado ao outro Nossa, não vai engolir não, né? Não vai engolir esse anzol, não Caceta Olha Está cortando a boca do bicho Nossa, como eu detesto Vamos usar o que enrosca Pessoal não vem Que enrosco, hein? Olha isso Chegou a rasgar a boca do coitado Da carpola Carpátia Anzolzão enroscou Deu bonito, hein? Poxa Isso aqui Dá trabalho, hein? Para tirar esse anzol, hein? Olha isso Nossa De cortar a linha Como foi que esse peixe Conseguiu fazer isso? Cortar a linha Com a faca Ele Travou o anzol De um lado para o outro Olha Ele enrosca Nessas barbatanas dele Olha Poxa Não rosca muito, hein? O celular O celular encheu de barro É Não chega acho que dois quilos Para o vídeo, né?